Olá, no programa de Fato e Direito de hoje nós vamos falar sobre a importância do oficial de justiça no âmbito da justiça do trabalho. Quem exerce essa função é um servidor público auxiliar permanente, devidamente concursado e nomeado, sendo diretamente vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho. Entre as obrigações do oficial de justiça está a execução de mandados judiciais, fazer pessoalmente as tações, prisões, penhoras, executar as ordens do juiz a quem estiver subordinado e entregar em cartório o mandado logo depois de cumprido. Uma resolução do CNJ torna obrigatório para exercer a função de oficial de justiça curso de nível superior, preferencialmente em direito, mas cabe a cada tribunal de justiça regulamentar a norma. Vamos ao fato. O oficial de justiça precisa, antes de mais nada, conhecer muito bem a cidade onde exerce a função. Os mandados devem ser entregues no endereço do intimado, seja qual for o bairro, geralmente em mãos e em casos especiais, a intimação pode ser feita a qualquer pessoa presente no local de referência, mesmo que esta não receba o documento. Cabe ao oficial de justiça a função de atos de comunicação, como a citação, que é o ato pelo qual o réu fica ciente de uma ação que foi ajuizada contra ele, e a intimação, ato que dá ciência às partes de algum acontecimento no processo. Função de atos de constrição judicial, como penhora, busca e apreensão. Além de manter a ordem e o bom andamento das audiências, o trabalho do oficial de justiça é muito importante, já que cabe a ele realizar atos materiais necessários para regular a tramitação dos processos, dando efetividade, possibilitando o seu bom andamento e garantindo a resolução dos conflitos da população. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito, recebe hoje o advogado trabalhista, Dr. Grijalba Miranda, e o chefe do setor de distribuição de mandados do Fórum Altranunes, Alexandre Freire Figueiredo, que eu já começo a agradecer na presença, muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Grijalba, qual é exatamente a função de um oficial de justiça na justiça do trabalho? Na verdade, o oficial de justiça tem o mister importantíssimo de fazer cumprir as decisões do juiz. O oficial de justiça é aquela pessoa que vai dar efetividade ao que o juiz determina. Sem a figura do oficial de justiça, as determinações judiciais ficariam simplesmente pendentes de o seu efetivo cumprimento. O juiz determina algo e o oficial de justiça é quem tem a incumbência de fazer cumprir aquilo que o juiz decidiu. Bacana. Alexandre, como é a rotina de vocês lá no Fórum? A nossa rotina lá é uma rotina bem extensa. O oficial de justiça tem muitos mandados a cumprir. Com a instalação recente de um programa de justiça eletrônica, o PJE, a quantidade de mandados aumentou muito. E nós temos enfrentado o problema de trânsito e o problema da violência que é crescente aqui em Fortaleza. Agora, você falou que aumentou a demanda. Você tem um número de mandados mensal, semanal? Infelizmente, o processo judicial eletrônico não consta com uma estatística ainda disponível para nós, central de mandados. Mas a média que nós já verificamos foi em torno de 20% a 30% de aumento na demanda, que antes era de 2.500 mandados mês aproximadamente. Isso é muita coisa, né, doutor Grijal? É muita coisa e, na verdade, se você considerar a função do oficial de justiça, eu admiro muito, porque, dada a importância dela, imagine vocês que o processo trabalhista, especialmente o trabalhista, é onde o oficial de justiça entra em ação exatamente na fase executória. O processo tem o seu curso, entra-se com a petição inicial, há a defesa, tem a audiência, o juiz julga. Quando essa sentença transita em julgado, nós chamamos, então, a fase de execução de sentença. Então, é nessa fase importantíssima que entra a figura do oficial de justiça para fazer com que o processo que chegou na fase de execução, ele possa chegar ao seu fim com o resultado positivo para o reclamante, que é exatamente receber a sua importância, ganha naquele processo. E quem vai dar essa efetividade é exatamente o oficial de justiça. Então, Grijal, muita gente ouve falar em mandado de justiça, já recebeu, se não recebeu, morre de medo de receber. O que é esse documento? Olha só, eu até estava analisando, o oficial de justiça, o nosso colega aqui que está, realmente é uma missão muito árdua do oficial de justiça. Olha, ninguém acha bom receber um oficial de justiça, porque normalmente... O oficial de justiça, quando vai à procura de alguém para fazer uma notificação no nosso caso trabalhista, essa notificação é para a pessoa cumprir uma determinação judicial. Então, normalmente, raramente se vê alguém receber um oficial de justiça com um cafezinho. Normalmente, ele recebe com a cara feia e ouxa lá, se não for com algum desaforo. Então, é uma missão realmente muito árdua, nobre, mas árdua do oficial de justiça. Esse documento, o mandado, o que ele representa exatamente? Nós temos algumas hipóteses do mandato. Tem o mandato de intimação, para que a parte possa cumprir certos atos processuais. Tem o mandato de execução, esse é exatamente aquele do final, onde a parte vai ter que pagar a dívida. Tem o mandato de remoção de uma testemunha, então tem várias situações em que se apresenta a figura do oficial de justiça como aquele servidor que vai dar efetividade a esse mandato. Então, são várias opções que há para que esse mandato possa ser efetivado. É de intimação de determinadas situações, é mandato de execução, é mandato de penhora, e tem várias hipóteses em que isso se efetiva no dia a dia. Alexandre, quais são as maiores dificuldades dos oficiais de justiça para trabalhar aqui em Fortaleza, por exemplo? É verdade, aqui em Fortaleza, o doutor Grijalba falou muito bem, a nossa profissão, quem abraça essa profissão, nós, oficiais de justiça, temos essa nobre missão de fazer valer a justiça, dar efetividade ao direito, e realmente, na maioria das vezes, não é um trabalho fácil. É uma vez ou outra, doutor Grijalba, a gente vai levar a notícia que a parte ganhou a causa, vai buscar um alvará, receber um dinheiro, e é uma notícia interessante, nos traz alegria também, às vezes, levar uma notícia boa. Mas a dificuldade que nós temos aqui, maior, hoje em dia, realmente é o volume de mandados grande, com a quantidade de oficiais muito defasada. Nosso quadro perdeu cinco oficiais de justiça de quatro anos para cá, em virtude de remoções, em virtude de deslocamentos de oficiais para outros tribunais. A demanda aumentou, o trânsito, não precisa falar, a Fortaleza está um canteiro de obras, a violência, a escala de violência também aumentou muito, e nós temos tentado fazer o nosso trabalho com a celeridade maior possível e com a entrega dessa prestação ao Judiciário da melhor maneira. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já! Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre a importância do oficial de justiça na justiça do trabalho. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. O papel do juiz atua na primeira instância, que é onde dá ingresso à petição do processo inicial. E o desembargador vem da palavra desembargar, que é julgar o recurso, como outrora era chamado. Então, são duas atividades com a mesma natureza, proferir decisão, mas só que de forma especializada. O juiz de primeiro grau profere a sentença, se a pessoa se inconformar, porque não foi o resultado que ela esperava, então é humano que ela possa recorrer, que é o chamado duplo grau de jurisdição. Então, os desembargadores nos tribunais, que são os tribunais de segundo grau, de segunda instância, resolvem, nesse nível, o inconformismo demonstrado pela parte que perdeu o processo. Alexandre, você inclusive está citando muita violência aí, a gente sabe que o oficial está sujeito a isso na rua, como qualquer cidadão, mas na casa de quem vocês vão entregar o mandado, por exemplo. Quais são as abordagens mais complicadas que você tem para contar aí? Existe uma, digamos assim, desconfiança generalizada. da população nas decisões em geral que a justiça tem prolatado. Então, a população já parece que tem perdido um pouco da confiança na justiça. Infelizmente, acontece isso em nosso país e é algo que nos deixa muito tristecidos. Mas mesmo na justiça do trabalho, que a gente sempre vê que são causas... Mesmo na justiça do trabalho, por conta dos empresários. Os empresários têm a falsa ideia de que a justiça do trabalho é uma justiça do trabalhador, quando, na verdade, a justiça do trabalho é uma justiça do trabalho como assim, tanto do trabalhador como do empregado, do empregador, mas é uma justiça que busca equacionar as relações de trabalho. Então, muitas vezes, quando um oficial de justiça chega a uma determinada empresa para fazer uma entrega de um mandado, no qual esse mandado é desfavorável a empresa, existe aquela reação negativa. A empresa acha que o empregado não deveria ter ganho aquilo. E, por vezes, ocorrem realmente as ameaças e a gente fica na situação meio delicada. Qual é o limite de vocês de insistir para entregar o mandado? Existe isso? Não. Cada oficial de justiça vai usar o seu bom senso, a sua experiência que tem de trabalho. Não existe um limite. A lei não fala de nada. Ela fala só que o oficial tem que cumprir o seu mistério. Então, a gente tenta orientar os colegas novatos, os colegas que estão entrando na carreira agora a usar sempre o bom senso para saber até onde você pode ir ou até onde você tem que requisitar o reforço policial ou pedir um auxílio de outro colega para poder dar efetividade àquela diligência. Principalmente quando é uma diligência que tem uma constrição judicial de um bem, no caso de uma penhora, com remoção, que é uma diligência que os ânimos se acirram um pouco mais. Ô, doutor Grijal, o que é exatamente isso que o Alexandre falou? Uma diligência de penhora de bens. Olha só, o que acontece na prática? Vamos imaginar aqui um cenário em que esse fato ocorre na prática. Vamos imaginar que um reclamante ganha uma demanda na justiça do trabalho e a sentença transita em julgado e vai para a fase de execução. Então, quando vai para a fase de execução, o devedor é citado exatamente via oficial de justiça para cumprir, para pagar aquele crédito que o reclamante ganhou. Ele tem um prazo para fazer esse pagamento de 48 horas. Não pagou. A lei determina que quando ele é citado para pagar e não faz no prazo de 48 horas, o oficial de justiça, de posse do mandato, ele volta ao local e faz a penhora de bens suficientes para cobrir o montante daquela dívida. E aí, o nosso colega está falando exatamente que muitas vezes há algumas reações do empresário, é quando ele volta para fazer a penhora, muitas vezes há resistência. E aí, quando há resistência, o oficial de justiça tem todo o direito legal de requisitar a força policial para fazer cumprir a determinação judicial. Então, essa é a oportunidade em que se efetiva a penhora e deve ser realmente para o oficial de justiça um dos momentos mais delicados da sua profissão, que é exatamente ter que enfrentar essa dificuldade para fazer uma penhora quando há uma reação por parte do empresário, que normalmente há. Pois é, é comum, Alexandre, vocês terem que pedir apoio da polícia, por exemplo? Não é tão comum. Na verdade, existe... Mas essa resistência que o doutor Grijal está falando, isso é da rotina de vocês? Não, essa resistência é diária, claro. Diariamente, ninguém gosta de ter alguém dentro da sua empresa levando seus bens para pagar uma dívida trabalhista. Mas, quando ocorre, a gente realmente tem que fazer o chamado da polícia para nos auxiliar nessa tarefa. Doutor Grijalva, o senhor pode falar. Uma das grandes vantagens que eu acho para dar efetividade a essa função do oficial de justiça é um detalhe bem importante. Exatamente, a lei dá ao oficial de justiça o que nós chamamos de fé pública. Então, isso é muito importante. O que é isso? Imaginemos nós, com o oficial de justiça, a justiça do trabalho, diferentemente da outras justiças, a nossa do trabalho, o que ela faz? A nossa regra de notificação da parte, ela funciona via postal. Como é que é isso? A notificação para a parte se defender em juízo vai pelo correio. Então, normalmente, o que acontece? Isso acontece com certa frequência. Eu tenho presenciado isso no dia a dia. O devedor, aquele que está sendo notificado para se defender na justiça do trabalho, ele cria um embaraço, ele cria problema. E não recebe o mandato de notificação. Resultado, quando isso acontece, o oficial de justiça não tem fé pública, ele devolve a notificação para a vara trabalhista. E aí, nós, advogados, somos comunicados pelo juiz para se manifestar sobre a devolução do correio. Quando isso acontece, para dar efetividade ao processo, a gente vai pedir ao juiz que a notificação seja feita por oficial de justiça. E aí, a coisa vai acontecer. Na primeira hipótese, o correio chega na empresa, o empresário realmente orienta os seus empregados, não receba nada da justiça do trabalho. Como o empregado for orientado a não receber, não recebe e devolve. O correio não tem fé pública, manda de volta para o juiz. Agora, na segunda hipótese, quando o oficial de justiça recebe a notificação para levar até a empresa, chegando lá, se o empregado porventura se recusar a receber aquela notificação, automaticamente o oficial de justiça, com a sua fé pública, ele certifica que notificou a empresa e foi recusada a receber a contra-fé pelo empregado da empresa, essa notificação foi efetivada. Então, esse é um detalhe muito importante que dá uma efetividade bem legal para que os oficiais possam cumprir o seu míster de fazer a justiça funcionar com a sua maior agilidade. Mas aí, nesse caso, o empresário que seria notificado, ele não pode argumentar que não recebeu o documento em mãos, por exemplo? A lei determina exatamente que... E aqui é um detalhe do processo do trabalho que eu acho bastante interessante. no processo civil, por exemplo, a citação do réu só acontece se for pessoal. A pessoalidade. No processo do trabalho, e é por isso que aqui no processo do trabalho a coisa tem efetividade, aqui no processo do trabalho, a lei, processual trabalhista, ela não tratou da citação pessoal. Mas aqui existe a ipessoalidade. Basta que a notificação seja dirigida ao endereço que está na reclamação trabalhista, lá chegando a correspondência, quem quer que seja, recebeu no local, a notificação está concretizada. Então, isso é fantástico em termos de processo do trabalho, e só esse fato dá uma efetividade bem legal para o nosso processo do trabalho. Com certeza. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e Direito, hoje debatendo a importância do oficial de justiça na justiça do trabalho. Doutor Grijalba, entregue o mandado e esse empresário vai ter que pagar essa dívida, por exemplo. Essa dívida pode ser parcelada? Depois de proferida a sentença do juiz, só haverá um parcelamento dessa dívida se porventura as partes, reclamante e reclamado, fizerem um acordo nesse sentido. O juiz não parcela a dívida proferida numa sentença judicial trabalhista. Mas é possível, desde que as próprias partes negociem mesmo após o julgamento e façam um parcelamento. Isso é plenamente possível. Agora, a sentença do juiz é para o pagamento do total da dívida no prazo que ela fixar. Por que sempre se fala aqui no Brasil que causa trabalhista causa ganha para o empregado? Isso é um bom sinal, na sua opinião? Olha só, esse mito de que a justiça do trabalho, a justiça do trabalhador, se existe esse mito aí no povão, de que a empresa já entra perdida. Na verdade, isso acontece. Mas deixa eu dar aqui uma informação para todos nossos queridos ouvintes. Esse fato da empresa normalmente perder uma causa trabalhista não tem nada a ver com o fato de ser a justiça do trabalho. O X da questão é, infelizmente... Geralmente a empresa está errada. Infelizmente, essa é exatamente a resposta. Muitos nossos empresários, lamentavelmente, eles não cumprem a legislação trabalhista. E como a nossa legislação é um tanto quanto rígida e assim deve ser, em virtude do descumprimento deliberado por parte das empresas, aí a empresa normalmente perde por esse fato. Porque, em regra, ela chega lá realmente com alguma coisa errada. E aí a justiça do trabalho só faz justiça em dar uma ação procedente para o reclamante. Alexandre, vocês têm um horário estabelecido para fazer as diligências? Existe isso? Existe um horário estabelecido no CPC. O Código de Processo Civil, ele determina que os atos processuais são realizados de 6 da manhã às 8 da noite, normalmente quando estiver luz, estiver dia. Mas o juiz pode determinar que o oficial de justiça realize o ato em outro horário. Fim de semana, à noite, dependendo do tipo de empresa. Muitas vezes a empresa demandada é um bar que só funciona à noite. Então o oficial vai ter que ir à noite, de madrugada, fazer uma diligência, seja ela de intimação, citação ou uma penhora naquele local. Que tipo de identificação vocês usam? Se a pessoa que vai receber o mandado não quiser comprovar? A identificação é o mandado. O mandado é a ordem judicial que tem valor jurídico. O oficial de justiça apresenta a sua identificação, a sua carteira de identidade funcional, quando requisitado, mas o mandado já tem a validade própria. Então o oficial apresentando o mandado, a parte já deve saber que aquilo ali é uma ordem judicial que tem sua validade e que deve ser cumprido e que ele está ciente daquela ordem naquele momento. Dentro dessa demanda que você falou, quais são os mandados mais comuns que vocês distribuem aqui? É Ceará todo, né? Na verdade, o TRT da sétima região tem uma divisão administrativa na qual Fortaleza é uma praça, uma comarca só desvinculada das outras administrativamente. Então nós, central de mandados de Fortaleza, atuamos apenas em Fortaleza. Tendo mandados ou tendo demandas para outras regiões, é feito um expediente para aquela região, para aquela vara do trabalho, na qual o outro oficial de justiça irá cumprir aquela determinação. Mas eu achei interessante a citação do Dr. Grijalba, porque existe uma falsa ideia na sociedade que o oficial de justiça trabalha só naquela parte da execução. E isso é interessante a gente desmistificar, porque o oficial de trabalho é em todo o processo. A regra do nosso trabalho é do correio. O correio geralmente leva aquela notificação inicial, no nosso trabalho chama-se de notificação, no processo civil se chama de citação, mas muitas vezes o correio não consegue atingir o objetivo. Então aí entra a figura do oficial de justiça, que vai fazer valer a sua fé pública, como muito bem o Dr. Grijalba falou, e efetivar aquela notificação para que a parte compareça em juízo para se defender e produzir as provas que tiver naquele processo. Mas realmente o oficial de justiça é muito conhecido pela sua atuação na parte da execução, que é realmente na hora de dar efetividade àquela sentença judicial, onde houve uma condenação da parte e vai ter que haver um expor de bens para se chegar ao pagamento. Existe mulher oficial de justiça? Existem muitas, muitas. Na verdade, dois terços do nosso quadro é composto de mulheres, um terço apenas de homens. E as mulheres desempenham um trabalho espetacular. Eu acredito até, digo muito isso para as minhas colegas lá na Justiça do Trabalho, que é mais fácil para a mulher cumprir o seu mandado, a sua missão, do que para o homem. Porque a sociedade em geral tem uma aceitação melhor. Nesse ponto, a gente sabe do machismo, nesse ponto é positivo ser mulher. Sim, positivo. Com certeza é positivo. A mulher, quando chega na empresa, dificilmente ela é maltratada, dificilmente a empresa oferece uma resistência tão grande como oferece quando é um caso de um oficial de justiça homem. A mesma coisa para entrar em locais mais perigosos. Quando entra um homem, a figura masculina, ela desperta muita atenção daqueles meliantes que estão por ali. E isso pode acarretar em um problema, distúrbio, um atentado ou algo mais. A mulher não. A sociedade tende a ter mais, digamos assim, a aceitação da mulher transitando por esses lugares. A gente sabe que hoje em dia o sonho da maioria dos brasileiros é ser funcionário público, os concurseiros estão aí por todo lugar. Que dica que você dá para quem está se preparando para um concurso de oficial de justiça aí no futuro, estar em casa? Eu digo assim, primeiro, ser oficial de justiça é vocação. Não vai fazer concurso para oficial de justiça achando que é fácil, que é moleza, agora eu estou no céu. Não é bem assim. Não é a pior profissão do mundo, mas também não é essa tranquilidade que muitos pregam por aí. Na verdade, o concurso é difícil. Aqui no Ceará, na verdade, em todo o Poder Judiciário Federal, existe a exigência de que seja bacharel em Direito, para você adentrar os quadros da Justiça Federal, seja do trabalho, Justiça Federal comum ou a Justiça Militar, que são co-irmãs, o oficial de justiça vai ter que ser alguém bacharel em Direito, formado em Direito. E depois que você conseguir passar no concurso, espero que quem estiver estudando aí com afinco consiga passar, em breve teremos um concurso, estamos precisando de gente, que você tem que se debruçar, traçar suas estratégias, porque o oficial de justiça trabalha em campo, é muita estratégia, elaboração de rotas, paciência, e o oficial de justiça não é só um servidor, ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco de médico, ele é um pouco de tudo. Ok, muito obrigado pela presença, doutor Crijal. Obrigado. Obrigado também. A gente vai ficando por aqui, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você empregado possui. E não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa de Fato e de Direito, enviando dúvidas e sugestões sobre as relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail é de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone, é 85-DDD de Fortaleza, 3388-9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site trt7.jus.br. Te vejo no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho